Música Estamos aqui na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade de Bacabalú. É 2h30 da manhã e a nossa equipe de reportagem não para, plantão veneno. E aqui, olha só, você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 sacos de cimento. E ainda tem aqui a caixa de ferramenta, pesada não, só ela. Sabe o que é que esses abençoados estavam querendo fazer? Montar aí uma construtora, rapaz, ou um depósito de cimento. Olha só, só que aí foi flagrado por parte dos moradores aqui no centro da cidade de Bacabalú. Na verdade é uma construção que está ocorrendo aqui e olha só a distância. E aí os indivíduos esperaram o proprietário dormir, nesse horário agora 2h30 num sono que pega qualquer um. Só que aí eles foram surpreendidos por parte dos moradores que entraram em contato com o Copom e solicitaram a guarnição da equipe da Força Tática. Aqui é a localidade, onde está ocorrendo aqui uma construção. E os indivíduos tiveram acesso aqui nessa localidade. Para a nossa equipe de reportagem é um trabalho danado, mas já para os malacas eles tiveram acesso aqui com a facilidade danada. A equipe da Força Tática está aqui no local, olha só, um pedaço de pau aqui, prego. Um prego desse aqui só pega aqui no pezinho do Romarim, mas no pezinho do Mala passa em branco. E a guarnição da equipe da Força Tática está tentando aqui ver se localiza os elementos, porque as informações é que eles estariam aqui ainda dentro do prédio, praticando furto de material de construção. Na verdade, estava querendo montar aí alguma construtora de cimento ou então aí de martelo. Olha só, carro de mão, tudo isso, se a equipe da Força Tática não chegasse de imediato na localidade, eles teriam levado tudo, ter feito a festa. Até uma extensão aqui, dá para se observar aqui, já estava sendo colocada aqui na sacola, garrafa. Provavelmente é dos funcionários que trabalham aqui. E os indivíduos que entraram aqui com certeza devem conhecer aqui essa área durante o dia e já vieram à noite. E aqui tem ferro, trelícia ali do outro lado e aqui o ferro para fazer o prédio de andar. E tudo isso foi surpreendido por parte da equipe da Força Tática, que evitou, na verdade, esse furto a essa residência onde está sendo construída aqui no centro da cidade de Bacabal. Olha só, nesse momento sendo flagrado aí por parte da equipe da Força Tática, um elemento que estava praticando furto aqui. Em relação a esse furto, estava furtando cimento aí? Estava não, senhor. Estava não? Não. E por que tu está melado de cimento aí? Porque desde que tu está trabalhando nessa obra aí, senhor. Trabalha na obra? Isso. Trabalha na hora dessa. Eu trabalho faz tempo, eu não fiz banhão, senhor. Mas tu está fazendo massa nessa hora? Não. Não? Você mora aqui próximo mesmo ou não? Próximo. Você está roubando o teu próprio patrão aí? Acho que não. Não? Não. E o que é que tu estava fazendo? Estava fazendo já o traço de massa na madrugada? Estava na rua já faz tempo já, senhor. Por que está sujo assim na hora dessa? Faz tempo que estou sujo assim, senhor. Faz sujo e não tomou banho não? Não. Não, né? Por que você fazia nessa redondeza aqui na hora dessa? Está tranquilo, senhor. As características que está batendo é contigo aí. Não, nenhum nome não, senhor. Como é o teu nome? Quem era o outro parceiro que estava contigo aí, guerreiro? Parceiro de algum lugar não, senhor. Não? Estava levando o saco de cimento sozinho? Ninguém. Não sozinho nada não, senhor. Já tinha uma pessoa já para comprar? Não. Não? Mas ali não tem nem massa feita, senhor. Hum? Eu moro aqui próximo? Próximo, senhor. É? Como é o teu nome? Os vizinhos já lhe viram aí, já. Ele não quer falar alguma coisa. A casa caiu. Abre logo, senhor. A casa não, não, senhor. Não? O trabalho aqui na empresa? Rapaz, está roubando aí o próprio patrão. Não? As informações aqui, segundo ele, estava trabalhando. Mas olha só o trabalho que ele estava praticando aqui nessa madrugada. Praticando furto do próprio estabelecimento, onde ele trabalha. E a equipe da Força Tática conseguiu evitar aí esse furto. Vamos acompanhar até lá no plantão central, onde nesse exato momento acompanha aqui a Salino Barros. A equipe aí da Força Tática está vindo ali o PM Noronha, com a caixa de ferramentas. Que estava sendo praticado aí o furto. E já para devolver aí para o proprietário, né? Nessa madrugada de domingo. E chegando aqui no plantão central, ele foi identificado como Cleilson Avelino da Cruz, de 33 anos de idade, natural de São Paulo. Veio aqui para a cidade de Bacabal para trabalhar cedo, rapaz. Saiu agora por volta das duas horas da manhã para trabalhar, só que aí o trabalho dele já sabe. Estava querendo praticar furto de material de construção nessa residência que nós já mostramos aí na lente do Bandeira 2. E como vocês conferem, a guarnição da equipe da Força Tática no comando aí do cabo, o Carlos César, está já confeccionando o boletim de ocorrência. Alvelino, rapaz, tem alguma coisa a falar a respeito desse furto? Foi você mesmo? Parece que está alcoolizado, né? Ele não quer falar nada, o certo é que a casa caiu, as informações que tinha mais três indivíduos com ele, só que foram mais espertos. Deixaram ele lá no cheiro do queijo, só no momento que a equipe da Força Tática chegou e fez a prisão e apresentou ele aqui no plantão central. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri